Agora me diz, o que você faria se soubesse que o seu filho, por algum problema de saúde, iria precisar de muito acompanhamento médico e atenção exclusiva para ter qualidade de vida? Um casal de São Paulo teve uma menina que sofreu uma hemorragia logo que nasceu. E aí, sabe o que eles fizeram? Caíram na estrada. Só que não foi para viajar em busca de especialistas ou então tratamentos caros, não. Felipe Boldrini e Ronaldo Oliveira contam essa história emocionante para a gente. Quando tudo parecia que ia acontecer da forma que planejaram, o César e a Fábia viram os rumos e os planos da vida deles mudarem totalmente. A responsável por essa mudança tem nome, Luna. Existe um plano real de a gente ter seis filhos. A gente construiu uma casa enorme no litoral norte de São Paulo para morar com as crianças, né? E aí chegou a Luna e a gente descobriu que aquilo tudo que a gente tinha construído tinha ficado muito pequeno para ela. A menina de 13 anos nasceu prematura de 30 semanas e com um mês de vida teve uma hemorragia cerebral. Ela teve uma hemorragia cerebral de grau 4, que é considerado o mais grave de todos. Era para ela ser uma criança vegetativa, se alimentar por sonda, respirar com a ajuda de oxigênio. O casal que morava em São Paulo largou a vida agitada da capital, vendeu a casa, os carros e passou a viver na estrada. Hoje, tudo que tem, eles carregam dentro desse motorhome. Na verdade, começou com a bicicleta, né? Nossa verdadeira paixão é a bicicleta. A gente começou a fazer viagens de bicicleta. E a primeira viagem que a Luna fez, por volta de 4, 5 aninhos, foi uma viagem de 30 dias pela Europa. E foi daí que surgiu a ideia de a gente poder ter o motorhome, então ele levar a gente até as cidades e a gente explorar a região com a bicicleta ou a pé, em regiões de represa, através do caiaque, praia, no surf, né? Que a gente curte também. E tudo com ela participando. Quando ela voltou, ela voltou uma outra criança. Ela voltou uma criança mais participativa, mais comunicativa, que ela não era. Por isso que a gente falou, o caminho é esse. O motorhome virou a casa da família do César Augusto, conhecido como Preto, né, César? Há mais de um ano, foi isso? Exatamente um ano. Em janeiro de 2020, a gente caiu na estrada. Sua casa móvel? Minha casa móvel. Onde a gente vai, a gente leva a casa. E é muito legal, chama muita atenção das pessoas e da nossa equipe também. A gente pode conhecer? Vamos conhecer nossa casa. Então vamos lá. Na verdade, isso aqui era uma agência móvel de um banco. Nós compramos, ela é usada, desmontamos inteirinho e aí começamos a construir a nossa casa. Então aqui é a sala, cozinha. Sala e cozinha, conjugada. E aí vamos mostrando o restante ali, pessoal. Aqui a gente entra, tem uma porta aqui que a gente pode fechar quando tem visitas, alguma coisa. No dia a dia acaba ficando aberta, né? E aí aqui entrando a gente tem o vaso sanitário, nosso lugar de banho, né? É uma banheirinha por culpa da minha filha, então é adaptada para dar banho nela. E aqui é onde vocês passam a noite, o quarto, o descanso, né? Isso, aqui é o nosso quarto. Na verdade é uma cama única onde dormimos nós três. E a gente vê que tem algumas frases aqui. O porquê dessas frases, o que motivou vocês a viverem essa vida que é bem diferente, né? Essa frase virou o motivo da nossa viagem mesmo. Porque pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Então isso retrata bem como nós vivíamos e como nós vivemos agora. Tudo que a gente tem aqui, apesar de ser compacto, pequenininho, nos serve. Então a gente não sente falta de exatamente nada. Em cada cidade que eles param o motorhome, eles acabam recebendo o carinho de outros moradores, de outras famílias. Eles estão em São Pedro há mais de uma semana e foram acolhidos pelo Dilson, pelo Pedro e pela Luciene nesse período. Eles vêm mostrando pra gente que você pode ser muito feliz com muito menos, entendeu? E a Luna, ela, eu falo que em 13 anos, a Luna já fez mais atividade física, ela já passeou mais do que muita gente que não tem limitação nenhuma. Tô até triste já de saber que uma hora eles vão ter que partir, né? Mas a casa tá aberta e eles sabem que quando eles quiserem a porta estar aberta e vai ser um prazer de novo tê-los aqui. A vida na estrada não só deu a oportunidade da família do César conhecer novos lugares, mas mostrou que a troca humana pode trazer benefícios muito maiores do que a gente imagina. A gente já deve ter passado por volta de umas 30 cidades aproximadamente. Já era pra gente estar fora do estado de São Paulo, mas a gente descobriu que tem muita coisa ainda pra gente ver aqui, né? E é exatamente isso, a gente tá vivendo os lugares, vivendo as pessoas. O caminho é esse. A gente tem que continuar fazendo esse tipo de aventura com ela, de esporte com ela, porque ela tá desenvolvendo. Os ganhos eram muito pequenos. A gente, assim, demorava meses pra ela ganhar alguma coisa. E hoje a gente vê uma mudança na semana, uma mudança no dia, de alguma coisa que ela não fazia e começa a fazer. Então, isso tudo, todo dia nos mostra que a gente tá no caminho certo. Vocês vão continuar na estrada por mais um tempo, então? Ah, acredito que mais uns aninhos. Por mim, eternamente. É estrada cheia de amor e de união. Parabéns pelo exemplo. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite pra você e pra toda a sua família. Uma boa noite pra você. Jornal da EPPB segundo...